Montar um presépio em casa, na igreja ou no ambiente de trabalho virou tradição da comunidade católica. É um gesto que ajuda a preparar a celebração do nascimento de Jesus, lembrado em cada mês de dezembro. O presépio surgiu no ano de 1223 com o São Francisco, que teve esta brilhante ideia na noite daquele Natal, celebrando a pequena cidade da Itália, em preparar realmente este ambiente, para que o povo pudesse visualizar uma casinha de palha, na qual colocou alguns personagens, algumas figuras, e aí celebrou aquela noite de Natal. E aos poucos foi crescendo esta tradição e hoje estamos realmente, a cada Natal, nos preparando para o nascimento do menino Jesus. E a cada ano que passa, o presépio de Natal se faz presente nas decorações de final de ano. Os tamanhos são os mais variados possíveis, mas o importante mesmo é a compreensão sobre o simbolismo da data. A cada ano celebramos realmente este Natal, é celebrar o nascimento do menino Deus. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus que se faz humano, na simplicidade e na humildade, que nasce e vem, não numa carruagem de ouro, mas nasce o quê? Dentro de um curral. A montagem do presépio traduz um dos momentos mais tradicionais da Igreja Católica e simboliza o nascimento do menino Jesus em 24 de dezembro. O termo presépio é de origem latim, significa estrebaria ou curral. A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus representada na fragilidade de uma criança. Além disso, há outras figuras que representam esse momento. Os três reis magos, os pastores, Maria e José, o menino Jesus, os animais, né? Vocês veem que tem um anjo, tem uma estrela. Então, de uma maneira simples e humilde, você também pode preparar o presépio na sua casa para dizer que nós somos cristãos católicos, realmente estamos preparando, esperando, vigilantes o nascimento do menino Jesus, da simplicidade e da humildade. Legenda Adriana Zanotto